Eu estou super animada que finalmente eu vou conseguir trazer essa série aqui pro canal Finalmente eu terminei de ler a série das Crônicas Lunares Então hoje eu vou contar pra vocês um pouco do que eu achei Quais foram as minhas impressões de cada um dos livros e da série como um todo Será que vale a pena? Hello galerinha, eu sou a Rae, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro E hoje nós vamos conversar um pouco a série das Crônicas Lunares da Marissa Mayer Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar nessa série foi lá no canal da Mayra, o All About That Book E eu lembro que eu fiquei curiosa na hora que ela falou a sinopse Por que será que eu fiquei curiosa? Principalmente pelo fato de ser uma releitura de princesas da Disney e de contos de fadas em geral É isso mesmo, cada um dos livros é referente a uma princesa diferente ou um personagem de contos de fadas diferente Eu vou falar pra vocês quais são eles O primeiro livro é Cinder, que é uma releitura, aqui no caso, de Cinderela, obviamente O segundo deles é Scarlet, que é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho O terceiro é Cress, e ele é uma releitura da Rapunzel E o quarto e último livro é Winter, e ele é uma releitura de Branca de Neve Eu comecei a ler a série achando que ia ter uma vibe bem romântica, sabe? Bem uma releitura contemporânea de contos de fadas e tudo mais As princesas moderninhas É, não é bem assim que a coisa vai Os livros são darks e com uma carga de ficção científica, fantasia E o último livro, ele é muito sangrento, sabe? Mas vamos com o carro A gente começa a história com o Cinder Ele é, né, no caso, uma releitura de Cinderela E tem vários elementos aqui dentro que realmente remetem à história original A história que a gente conhece da Disney Uma menina órfã, criada por uma madrasta Que tem duas irmãs postiças Abusada constantemente pela família Tem o elemento do príncipe, o elemento do baile Mas se vocês acham que é tudo extremamente imprevisível e clichê Vocês estão muito errados A Cinder é uma ciborgue Vamos começar por aí Quando ela era mais nova, ela sofreu um acidente Acidente esse que ela não lembra de praticamente nada Então várias partes do corpo dela são de robô, sabe? São próteses É o braço, a perna É parte do cérebro E órgãos sintéticos E é uma coisa muito louca Os olhos também, não sei se é um ou se são os dois E ela tem um display que aparece na frente dela Com as informações das pessoas E visão raio-x Ela é uma ciborgue, gente, é irado E ela vive em Nova Pequim, na China No caso, teve uma guerra aí enorme Que destruiu metade da população E muita gente morreu E aí os países se redividiram de formas diferentes Tem a União Europeia, a União Asiática A União Americana e tudo mais A Cinder, no caso, ela é mecânica Ela é um gênio na mecânica E ela tem uma loja onde ela conserta as coisas Ela tem uma lojinha na feira Só que ela é completamente explorada pela família que odeia ela Só a irmãzinha mais nova que ainda trata ela com alguma gentileza Com algum carinho Então ela é muito apegada a essa irmãzinha mais nova E ela é muito apegada a uma robô Que ela também acabou construindo ela praticamente do zero Reconstruindo ela, né? Várias das partes dessa robô foram vendidas pela madrasta dela E ela é muito apegada a essa robô E essa robô tem um chip de personalidade super divertido Super extravagante E eu dei várias risadas com ela Eu adorava ela Até que um dia um robô babá Uma espécie de babá, né? Do príncipe, dá defeito E ele é muito apegada a essa robô também Então ele acaba procurando alguém pra consertar ela Só que ele quer fazer isso, assim, no segredo Porque, tipo, tá, um robô babá, sabe? Já passou da hora E aí ele acaba ficando sabendo de quem? Da melhor mecânica da cidade De que eu tô falando? Eu dou um pirulito se você acertar Então ele acaba conhecendo a Cinder E rola uma química ali, né? Só que nessa cidade, nesse universo Os ciborgues não têm muitos direitos Eles são vistos como páreo da sociedade Como algo muito ruim, sabe? E eles não são vistos como seres humanos Porque eles têm partes robóticas e modificadas, sabe? Então a Cinder tenta a todo custo Esconder esse lado dela de todo mundo Menos da família dela ali, no caso A família adotiva Que já sabe que ela é uma ciborgue E que é um dos motivos que faz ela ser mais maltratada ainda por eles E o romance deles dois tinha tudo pra ser chato Sem sal, enjoadinho Tipo qualquer coisa Tipo o da Cinderela mesmo, sabe? Só que não foi assim Eu adorei a história deles como um todo Eu achei muito legal que ele foi fofo e romântico na medida certa O romance não tomou conta da história Deixou bastante espaço pros outros plots A parte política Que realmente dava bastante conteúdo fantástico à história Ter espaço, sabe? E ele vai ganhando força bem aos pouquinhos Uma coisa muito legal pra mencionar pra vocês É que uma parte da sociedade, há muito tempo atrás Acabou se dividindo na Terra E com o aumento da tecnologia e tudo mais Boa parte da sociedade foi viver em Luna No caso, na Lua E aí com o tempo essas pessoas morando em Luna Acabaram desenvolvendo poderes E esse dom tem uma grande parte, grande poder na história E o que ele faz na verdade? É uma espécie de glamour aí Que eles fazem de controle mental Eles conseguem fazer com que a outra pessoa veja exatamente o que eles querem Tipo na sua aparência Então raramente eles mostram a aparência deles real Eles se melhoram, se modificam aos olhos dos outros E eles conseguem controlar até o movimento das pessoas Fazer uma pessoa matar a outra Fazer a pessoa se matar Então é uma coisa bem que um grave Sabe? Só que com a mente E a rainha de todo esse povo é a grande vilã da história A Levana Ela tá em guerra com os terráqueos aí faz um bom tempo Não tem relações amigáveis com o povo da Terra Porque ela está de olho na Terra Ela quer expandir os horizontes dos lunares, né? Das pessoas de Luna Que é que eles tenham mais terras E tenham seus próprios objetivos Então ela começa a tentar aí Conquistar o seu espaço na Terra Mas não de uma maneira, tipo, saudável e amigável E o que eu preciso dizer pra vocês Que essa é uma das melhores vilãs Que eu já li em qualquer livro de releitura Ela é extremamente complexa Extremamente bem construída, sabe? Eu ficava com medo real, oficial dela Em vários momentos E ela aparecia e eu pensava Ferrou! E eu adoro quando eu fico realmente temendo Pelos personagens por causa do vilão E o desenvolvimento dela ao decorrer da história É muito legal de acompanhar Mas uma questão aqui que tá acontecendo nesse mundo É que a população tá sofrendo muito Por causa de uma doença Né? Doença essa que eles não sabem Da onde ela veio Não sabem a origem da doença Não tem cura E as pessoas estão morrendo As pencas É uma espécie de peste, sabe? E que tá matando muitas pessoas Em pouco tempo Então os terráqueos ainda estão lutando Contra essa doença Então como vocês podem ver Essa não é simplesmente uma releitura, sabe? Não é uma coisa básica É bem mais complexo Tem passagens eletrizantes Personagens muito bem construídos E muito cativantes É uma leitura fluida Uma leitura gostosinha Na verdade eu li esse livro em um dia Eu peguei ele Eu não consegui parar Até eu terminar E ele tem em suas boas 443 páginas E eu li em um dia Dando sequência Nós temos Scarlett Então aqui é uma releitura Da Chapeuzinho Vermelho E eu preciso dizer pra vocês Que esse é um dos meus favoritos Da série Eu amei como funcionou Toda a dinâmica do livro E eu amei a Scarlett Como personagem Ela é incrível Ela é impulsiva Ela toma as atitudes Que ela acha que tem que tomar Na hora e não pensa muito Ela fala muito o que ela pensa Ela não tá nem aí Ela corre atrás do que ela quer Tem seus objetivos Não tem paciência Pra quem tá começando E assim como a história Do Chapeuzinho Vermelho Tem aqui o elemento do lobo Tem o elemento da vovó E tudo mais Mas antes de eu explicar Um pouco mais desse livro Eu tenho que mencionar Que a gente acabou A história da Cinder E aqui a gente muda A personagem principal Mas a Cinder Não desaparece da história Nem os outros personagens Eles ainda são inseridos Aqui no Scarlett Com um ponto de vista Em cada capítulo Sabe? Então fica Revisão entre Scarlett e Cinder Então a gente acrescenta Mais uma personagem E aqui a gente segue Principalmente a história dela Mas a Cinder Não some da história Até porque Elas estão envolvidas No mesmo dilema Sabe? As histórias delas Vão se fundir Em algum momento E isso é muito legal A Scarlett Aqui no caso Ela é uma piloto Ela pilota muito bem Ela atira muito bem E ela tem uma personalidade Bem marcante Como eu disse antes Tem um jeitinho Meio moleque Sabe? E ela vive na fazenda Com a avó dela Só que a avó dela É considerada Completamente louca Pirada Pelo resto da sociedade Elas vivem na comunidade europeia Na União Europeia Elas são da França A avó dela é considerada Completamente pirada E ela simplesmente Desaparece Um dia desses Sem deixar vestígios E a Scarlett Fica desesperada Tentando encontrar A avó dela Que ela é muito apegada A avó dela E não encontra ela em lugar nenhum De jeito nenhum Ninguém sabe o que aconteceu Ninguém ouviu falar dela Ela simplesmente Desapareceu De uma hora pra outra O resto da cidade Todo mundo acha Que a avó dela Pirou de vez E simplesmente Meteu o pé E largou a Scarlett Mas a Scarlett Sabe que a avó dela Jamais faria isso Então ela tá suspeitando De sequestro Só que ninguém Acredita na palavra dela Então a Scarlett Percebe que ela mesma Vai ter que descobrir O que aconteceu com a avó dela E seguir atrás Da sua própria justiça Já que ninguém Quer ajudar ela De jeito nenhum Um dia fazendo uma entrega Em um dos bares da cidade Ela acaba Se arrumando Arrumando ali uma confusão Porque como eu disse Ela é uma pessoa impulsiva Ela fala o que ela quer Ela não tá nem aí E aí o povo da cidade Começa a falar Que ela é maluca E brigar com ela ali Falar que ela puxou a avó Que a avó é pirada Que a avó dela Largou ela E aí ela bate de frente Com todo mundo Se mete numa briga E aí aparece um cara Pra ajudar ela ali Na confusão E esse cara Já tava sendo super falado Pela cidade Porque ele é meio que Assustador E ao mesmo tempo Extremamente atraente Ele é um lutador de rua Então ele é bem Bad boy mesmo Sabe? O que poderia ser Super tristezão Mas gente Funciona muito bem Acredita em mim É muito incrível Eles são o meu casal favorito E no caso O nome dele é Lobo Olha aí o Lobo Então eles acabam Meio que envolvidos Aí nessa confusão E um acaba ajudando O outro por pura necessidade E a Scarlett Continua nessa busca Atrás da avó dela Esse livro tem muita ação Tipo muita ação O livro que mais tem ação Ele é uma correria Muito louca E eu acho incrível Porque todos os acontecimentos Que estavam sendo preparados Para explodir no cinder Explodem nesse daqui Então o final desse livro É tiro porra de bomba Gente, é uma loucura E eu fiquei desesperada Para continuar Quando eu terminei o livro Eu queria muito pegar o próximo E eu não tinha na época Então eu fiquei tipo Ruendo as unhas E quando finalmente Eu consegui comprar o Cress Eu comecei a ler Aqui no caso A gente tem então Uma releitura Da Rapunzel Só que ao invés De estar presa Numa torre A nossa Rapunzel Aqui está presa Em um satélite É isso mesmo Ela está presa Em um satélite Rodeando a Terra E ela é uma hacker Ela é uma hacker Incrível Ela é lunar E ela está presa Nesse satélite Porque dentro Da população lunar Ela também é uma párea Porque o que acontece É que ela não tem o dom Ela nasceu Como eles chamam De cascuda Entendeu? Ela é simplesmente Um ser humano Sem dom nenhum Apesar de ser lunar E em Luna Todos os cascudos As pessoas que não tem dom Eles acabam sendo mortos Só que a rainha Acabou resolvendo Salvar ela A Levana Salvar, né? E colocar ela Dentro desse satélite Porque ela é uma hacker Excelente Então ela ajuda Em toda a parte De espionagem Da Levana A Cress tem muito Da personalidade Da Rapunzel Que a gente conhece Dos filmes da Disney Sabe? Ela é extremamente Sonhadora Romântica Ela fica idealizando Toda uma vida Que ela nunca teve Ela vive através De novela Vive através De dorama Não exatamente dorama Mas a gente se identifica Em algumas coisas E ela é super romântica E não teve oportunidade De viver Ela não tem contato Com mais ninguém Só com o computador Da nave Que fica jogando Com ela joguinhos Ou então ela fica Observando a vida Das pessoas Através das câmeras De vigilância E conversando sozinha Sabe? Então ela não tem Nenhum tipo De tato social E ela é muito tímida Ela vive com medo Também Porque ela foi oprimida A vida inteira dela E ela sempre lutou Para se sentir adequada E para tentar agradar A rainha Que era a única pessoa O único contato Que ela realmente tinha Ela tem essa personalidade Meio retraída Mas no fundo Ela quer se libertar Ela quer conhecer o mundo E ela quer viver Um grande amor E ela é muito inteligente Sabe? Não tem nada Que a Cress Não consiga fazer Ela acaba se envolvendo Na história Com a Cinder E a Scarlet De uma maneira Um pouco inusitada Enquanto ela tenta O sonho dela É sair daquele satélite Sabe? Então ela está tentando Meio que escapar E ela acaba Meio que se envolvendo Na história toda Que está sendo construída Desde Cinder E o que eu posso dizer É que eu também adorei Esse livro Eu adorei como foi refrescante A história da Rapunzel Aqui, sabe? Eu gosto muito da Cress Ela é um amorzinho Em alguns momentos Eu ficava tipo assim Ai, menina Tipo assim Esquece isso Vai viver sua vida Em outros momentos Eu ficava Ai, tipo Eu entendo, sabe? É uma pessoa inocente Sem muitas experiências Então é natural Que algumas coisas Impressionem ela Mais do que impressionaria Outras pessoas, sabe? Mas enfim Foi um livro que eu gostei muito De ler também Eu li super rapidinho E o final dele também É eletrizante E você fica tipo Desesperado pra continuar Porque ele termina De uma maneira Que parece que simplesmente Não tem mais jeito E que ferrou tudo de vez Você fica temendo Por todos os personagens Que você acompanhou Durante esse tempo Então Você fica com o coração na mão Querendo saber realmente Como é que vai ser A conclusão dessa história A parte política É super complexa também E cheia de altos e baixos Então é um livro Muito bem organizado também Em relação ao plot, sabe? Não fica informação demais Nem personagem demais Você não sente isso Porque todos eles São introduzidos devagar Ao longo dos livros Então você acaba realmente Se afeiçoando a todos eles Além disso Eu acho que o Cress Ele é uma leveza necessária Pra série Porque a série Fica se tornando Cada vez mais dark A cada livro E o Cress traz essa leveza Pra gente dar uma respirada E pra gente aguentar O murro na nossa cara Que é o último livro Sendo esse O Winter Que é a releitura De Branca de Neve Aqui no caso então A Winter também É uma lunar Ela é sobrinha Da Levona Da Rainha Má E ela é princesa de luna E ela é amada Por todo o povo Ela é considerada Realmente a mais linda A mais bela Ela encanta qualquer pessoa Só batendo os olhinhos Ela é totalmente gentil Com os outros Amável E ao mesmo tempo Ela é completamente louca O que que acontece Com a Winter Os lunares tem dons A maior parte deles Só que a Winter Se recusa a usar o dom dela Ela não quer manipular ninguém Então ela acaba Internalizando tudo isso Todo o glamour Que era pra ela ter Ela internaliza E isso acabou Fazendo Causando uma doença nela Então ela é completamente pirada Ela tem realmente Visões E vê coisas E não consegue Seguir um raciocínio Mas ao mesmo tempo Ela é juda E tá sendo oprimida Pela Levana também Sendo torturada Pela Levana Porque gente A Levana É má real oficial Eu não quero me aprofundar Muito na história Porque muitas das coisas Que acontecem aqui São coisas que vêm Dos outros livros Mas é bem evidente Que a Winter Tá aqui Ao mesmo tempo Que tentando sobreviver As injustiças Que a Levana Causa na vida dela Ela tá tentando lutar Contra si mesma Sabe Contra o seu dom E a sua natureza Pra tentar se manter Uma pessoa boa Decente Porque ela acha Que qualquer tipo De manipulação Por melhor que seja É uma coisa Que eles não tem direito De fazer E manipular o outro Mesmo que seja Pra ajudar Porque cada um Tem que passar Por cada coisa Sabe E eu gosto muito Desse livro No sentido Que a dinâmica Da Winter Com o resto Do grupo É muito engraçado Porque ela é completamente pirada E os outros Tem personalidades Muito distintas Também Então a dinâmica Deles fica Muito interessante Eu gostei muito De ler esse livro Eu adorei A amizade De todos eles E a união deles Eu adorei Que todas as personagens Principais Elas têm O seu ponto Bem definido E a sua necessidade Sabe No meio da história Não fica tudo Focado em uma pessoa Claro que tem A personagem ali Principal Que está reunindo Toda essa multidão De pessoas Mas cada um Tem o seu ponto Decisivo É importante De alguma maneira E sem cada um Deles Nada teria acontecido Confesso que tiveram Partes aqui do livro Que eu achei Que foram muito Convenientes A explicação Não me convenceu E foi um pouco Rápido demais Apesar do livro Ser enorme Ele é o maior livro Da série Ele tem aqui 687 páginas Quase 700 E mesmo assim Algumas coisas Eu achei que não Ficaram tão bem Explicadas Ela poderia ter tirado De um lado E colocado em outro Sabe Na minha opinião Para ter equilibrado Melhor a história Mas tirando isso Eu amei o livro Ele é sensacional Ele é bem sangrento E também deixa a gente Com o coração na mão E várias vezes Sabe Que você acha Que você realmente Não sabe Qual vai ser o próximo passo Eu preciso mencionar Aqui para vocês Que tem mais um livro Dentro dessa série Mas ele é um livro Spin-off Sabe Ele vem por fora Ele vem contando A história da rainha O nome do livro É Levana Então ele vem contando A história da Levana O passado dela Por que ela se tornou Quem ela é Eu não li Mas eu sei Que é disso que ele fala Sabe E eu acho que É interessante Realmente ler Para você ter Para você ter uma visão Mais profunda Do personagem Que já é um personagem Que é super complexo E bem construído Na verdade No Inter A gente tem Uma breve introdução Uma pincelada Do passado dela E a gente vê Que ela realmente Tem motivos Para se tornar Quem ela se tornou Apesar de não ser Justificável Você consegue entender Sabe Então é um livro Que eu pretendo ler No futuro Mas eu queria gravar Logo esse vídeo Para vocês Para falar da série Principal Que são os quatro livros E eu indico demais Gente Eu amei Eu dei cinco estrelas Para todos os livros Da série É uma série Que eu acho interessante Principalmente Para quem está começando Ele é fantasia Ficção científica Se você não tem Muito esse costume Eu acho que você Pode gostar Muito Se você é uma pessoa Que gosta de um romance Muito presente Talvez o primeiro livro Fique deixando Um pouquinho a desejar Para você Porque o romance Do primeiro livro Realmente ele é Muito rasinho Sabe Ele é mais introdução Do mundo E as outras coisas Só que Nos outros livros Isso cresce Então eu acho Que vale a pena Você dar uma oportunidade De continuar os livros Até o fim É uma série Maravilhosa E eu estou muito feliz De ter dado uma oportunidade Estar aqui super indicado Para vocês É uma série Que vale a pena sim Muito obrigada Por terem assistido até aqui Todos os links de compra Desses livros Estão aqui embaixo Na box de descrição Se vocês forem comprar Pela Amazon Por favor Usem os links do canal Se inscrevam Se vocês forem novos por aqui Me sigam lá pelo Instagram Que eu estou sempre conversando Com vocês por lá E rola muita interação também Eu vejo vocês muito em breve Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau